Fim da janela de transferências e todo mundo se surpreendeu com a decisão do garoto Neumar em continuar no time do Amazonas. Todo mundo dava como certo sua transferência para o Flamengo ou para o futebol europeu. E a grande verdade é que tem aí uma oferta de renovação atualmente com o Amazonas. O Flamengo retirou a oferta deles após a gente recusar e o time do Nice também está querendo o moleque. Seguimos firmes e fortes aí no pretensão milionária histórica de conquistar esse título brasileiro. O Amazonas do moleque está surpreendendo todo mundo e atualmente é o segundo colocado a 9 do líder Fluminense. Eliminatória da Copa do Mundo já acabou, o Brasil já está na Copa, vai enfrentar Senegal, Noruega e Itália. É um grupo dificílimo e será que o moleque vai disputar a primeira Copa do Mundo da carreira? A Copa de 2026. Só mostrando que nas eliminatórias o Brasil se classificou em segundo a três pontos da Argentina. Foram também Uruguai e Paraguai e a Colômbia avançou na repescagem. E se a gente quiser jogar essa Copa do Mundo, vamos ter que jogar demais. Hoje ele pode ter a estreia com a camisa amarelinha do Brasil. Temos dois amistosos, Portugal e também a Inglaterra. O moleque é banco, pelo menos nesse primeiro jogo. Vamos torcer para a gente ter a chance. A escalação do Brasil está aí na tela. O Rodrigo é titular 87 de over. O garoto Neo é o único ponto à direita reserva. Então caso o Rodrigo dá um azar aí, uma lesão, toma um cartão, sei lá. Sei lá, mano. A gente pode ter a chance. Mas vamos ser sinceros. Temos 11 pontos a menos que o Rodrigo. Vai ser difícil demais a gente ter chance na seleção por enquanto. Estamos aqui no Maracanã. Cristiano Ronaldo comandando a seleção portuguesa. Podemos ter a chance de jogar ao lado do ídolo do garoto Neo. Ele é muito mais robozão que Messi. É, o cara é mais fã do robozão. Muito pela história e pela garra que o cara teve ao longo de toda a sua trajetória. Está curtindo a série, irmão? Está acreditando que a gente vai ter uma chance de jogar? Nem que seja alguns minutos. Já vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal de todas as séries e experimentos que estão rolando. Esse aí é o GoGo's Pet. Se você não conhece, é o melhor pet já feito na história para PES 2021. Ele está 100% atualizado, toda semana praticamente tem novas atualizações e quem pegar o pet agora é a 4.5. Tem a 4.6, 4.7, 4.8 e a 4.9, que são as novas atualizações que vão sair ainda para o pet. E a galera vai ficar de cara porque você tem acesso de graça a todas elas. Esse é o GoGo's Pet para PC, mas para quem não tem um PC, tem um PlayStation 4 ou PlayStation 5, temos também o Option File que atualiza tudo na medida do possível. E é o melhor Option File da história também para PES 2021, PS4, PS5 e tem até um para PES 2020. Dá uma ligada aí nos links, tamo junto e bora ganhar dos caras. Já terminou o primeiro tempo, o Matheus Nunes marcou o primeiro, o Portugal está vencendo no Maracanã. E olha lá, rapaziada, temos a chance, moleque! Bola rolando para o segundo tempo, Garoto Nel com a número 20 e entra no lugar do Rodrigo. Vamos ver se esse Moicano aí vai dar sorte. É a nossa primeira partida da vida com a camisa da Celesta. Temos que jogar bem, hein? Falta para Portugal, aí o Garoto Nel na barreira, cobrança direta. Direta não, né? Foi um passe ali para o meio. Vamos aparecer aqui que pode ter um contra-ataque maneiro. Garoto Nel já dá uma disparada, está como ponta direita a nossa posição de origem. Mas aí recebe um passe quadradinho, né? Bola esticada, Garoto Nel já domina, vamos lá! Nosso primeiro lance com a camisa do Braza. Tentamos uma caneta no Rubem Dias, olha só. Enfrentando um dos melhores zagueiros do mundo. Bola sobrando, Garoto Nel pode carimbar. Achou espaço, meteu a canhota. Mas a gente bateu muito fechado. Mas está lá, né? Primeira finalização na carreira com o Brasil. Tem ali, jogada maneira. Portugal numa retrancaça. Olha o moleque, cheio dos recursos. Já tocou essa, vem, chute bonito! Pegou na veia, Garoto Nel. Está muito maneiro, velho. Estou curtindo esse início. Portugal está com a seta total para baixo. E o Brasil está indo para frente. Mais uma, hein? Vamos caprichar. Já pediu essa, os caras estão demorando a tocar, né? Lateral para o Brasil, meia-meia de partida por enquanto. Mais uma alteração ali, o João Cancelo, hein? Vamos lá de lateral, Marquinhos. Devolve o Garoto Nel para ele. É o Brasil tentando achar espaços aí na retranca portuguesa. Vini Malvadeza abriu o jogo. O Krakenel aparece e vamos lá, Krakenel! O Nel, gol, solta uma pedrada. E o Rui Patrício defende. Que lance, hein? Temos mais brasa. Vamos encostando aqui, jogada é pela canhota. Neymar está no banco, né? A gente ainda não teve a chance de jogar ao lado do Ney. Ah, o Ney está ali, cara. O Ney está com a nove, mano. Ele que tentou o passe para a gente. Vai sobrando no brasa. Ney ficou agora o calvo Ney, né? Raspou o cabelo. Cruzamento vem muito alto. Defesa portuguesa afasta. Não tinha ninguém do Brasil ali na sobra. Krakenel vai pressionar, ó. Vamos acreditar, mano. Vamos chegar a mostrar a vontade, né? O treinador da Celesta tem que ver que a gente está doidinho para jogar. Dorival Júnior está curtindo. O Brasil trabalha na canhota. O Neymar pede. Pede, recebe sozinho. Toca no Krakenel. Vamos abrir de novo na canhota. Boa jogada, hein? Estamos aqui na área. Esse pá vem um cruzamento maneiro. Encostou no Ney. Vamos lá, Ney. Ah, cara. O Neymar deu mole, velho. Estava sozinho. Mas o passe foi maneiro. Krakenel no travessão e no rebote. É gol do Brasil. Gabriel Jesus ligando aí para a mamãe, hein? Do Brasil. Do Brasil. Olha só a testada do Krakenel, irmão. Que cabeçada, mané. Cara, a gente jogou muito bem. É a primeira partida. Eu achei que o moleque ia ficar meio tímido, né? Não ia correr tanto, aparecer tanto assim. Não ia conseguir jogar, né? Deve ser um frio na barriga tremendo. Mas ele está jogando muito. Já teve uma chance no chute. Agora essa no travessão. E a gente consegue um empate na sequência. E o Brasil vem de novo. Gabriel Jesus voltou jogada. Parece que é o Martinelli. Vamos encostar a bola para o Krakenel. O ferro chega antes. O jogador, né? O nome do jogador. Vamos lá, Ney. Krakenel com ele. Vai, tabelinha. Vai, mano. Erraram o passe. Foi falta de ataque ainda. E acaba o jogo. Empate do Brasil. Mas eu curti demais, velho. Dei uma nota aí para essa primeira atuação do Krakenel com a camisa do Brasil de 0 a 10. Lembrando que ele entrou aí no segundo tempo e mudou o jogo, né? O Brasil tomou conta. E, rapaziada, já estamos aí para encarar a seleção inglesa. É o último amistoso dessa atual convocação. Krakenel aí no banco de reservas. Mas expectativa de entrar de novo na partida e tentar arrebentar. Rapaziada, terminou o primeiro tempo. Gabriel Jesus e malvadeza, hein? Dois gols do Brasil. E, rapaziada, 74 minutos. A Inglaterra diminuiu e o Krakenel entrou em campo, hein? Já no finalzinho do jogo. Vamos ver se dá para a gente fazer alguma coisa. Aparecer e criar alguma jogada que seja. Já tem bola lançada para ele, hein? Krakenel na disputa aí com o Tomori. Vamos tomar do Tomori. Aí deu falta. Ô, juiz sem vergonha, mano. Foi o Bandeirinho ou foi o juiz que marcou essa? Vou te falar, aonde que a gente fez falta? Me diz. Me diz onde fizemos falta. Foi o Bandeira, ó. Bandeira tatuado ali. Meteu o Bandeirão para cima. Vem Brasil vindo para o ataque. Neizinho deixou para o Krakenel. Vamos na passagem. Gabriel Jesus. O cara ruim de bola, mano. Estou passando e ele não toca. Vamos lá, moleque Nel. Vem aparecendo aí. Jogada com o Gabriel Jesus. Krakenel puxa para a área, hein? Mas o Gabriel é fominha. Demorou tocar essa, hein? Aí perdeu o lance todo, velho. Pelo amor de Deus. Krakenel. Dominando e tocando. Tabelinha fluiu demais com o Gabriel Jesus. Vai, Krakenel. Bateu chapado. Tentei tirar. Tirei demais do goleiro. Mais um bom lance aí na tabelinha, né? Ó, toquei para o Gabriel. Passei na frente. Tinha espaço. O Gabriel estava marcado. Preferi chutar. E vamos lá, né? Em uma hora a gente busca o nosso primeiro gol aí pela Celesta. Krakenel girando. Tomando essa aposta e tocando para o Gabriel. Vai dar mais uma boa, hein? Vamos para cima. Dá uma penteada. O Gabriel passou. Krakenel tocou. Estou contigo, Gabriel. Ah, Gabriel. Fominha, velho. Mas fominha demais, cara. Ele não toca. Vamos lá, garoto. Vai ter mais um lance. Inglaterra entregando o sopão. O Gabriel Jesus não toca mais para ele, velho. Ô, cara. Fominha. Fim de papo. A gente ainda não fez o nosso primeiro gol pela Celesta. Mas, sinceramente, as duas chances que a gente teve um tempo inteiro, né? No último jogo. E agora, 15 minutos desse segundo. Já deu para ver que o moleque tem o talento, né? Ele sabe buscar. Se a gente evoluir o overall, a gente pode brigar aí pela vaga de titular. E voltamos agora para o Brasileirão. Temos duelo direto contra o Fluminense. Se vencermos, cai para seis. Se perdermos, aí vai ficar difícil, né? Serão 12 pontos de frente. Na escalação do Amazonas, o Luizinho Vieira, o nosso treinador, botou o Enio na canhota. O Jô de centroavante e o Krakenel na ponta direita. O time está bem escalado. E o Maracanel está maneiro, hein, rapaziada? Mais um jogo no Maraca. Fizemos a nossa estreia pelo Brasa jogando por aqui. E o primeiro ataque é gol do Fluminense. Para começar dramático esse jogo, hein? Olha só o toque para o John Kennedy. Tirou do goleiro e que véu de noiva, né? Esse véu de noiva, essa rede do Maraca, ela só tem na vida real e no pet do Gogol's Pet. Adquira ele já e não perca tempo. Estamos aí na barreira. Tem uma falta perigosíssima para o time do Fluminense. Daniel na batida. Vamos lá, barreira. Pegou em cima. Krakenel chegando. O Arias manda. Cruzamento ali perigoso. Vamos ver se o Fluminense entrega essa paçoca. Vai lá, Amazonas. Recupera e vai. Krakenel passando. O Jô já viu. Tocou para o moleque. Vamos lá. Vem com o pai, Jô. Vem com o pai. Krakenel ameaça tocar, só dá uma corridinha. Puxa para o meio. Ainda com ele, o Jô estava impedido. Agora não está mais. Boa bola do garoto. É escanteio, Amazonas. Krakenel na fatiada. Vamos mandar ela direto, hein? Vamos tentar surpreender nesse véu de noiva. Cruzamento fechadinho do Krakenel. Espalma, Fábio! Que lance, irmão. Bolinha lá no ângulo. Vamos mandar para a área agora. Krakenel, o rei do gol olímpico. O danadinho, hein? Lembrando que a gente já fez várias séries fazendo gol olímpico. Se eu não me engano, eu já tenho seis. Seis gols olímpicos em séries aí do canal. Mais uma tabela. Krakenel pediu. Bola para tu, irmão. Marcelo em cima, tentando tomar. Krakenel só girando. Conseguiu passar do Marcelo. Veio marcação. O tapa. Pediu de volta. Foi fominha. Mas tinha que chutar realmente. Tem espaço ali. Tem que mandar para o gol. Krakenel. Agora é tua, garoto. Bati e colocado. Fábio! Fluminense está passando sufoco. Principalmente com as jogadas iniciadas ou terminadas por Krakenel. Moleque ali, já puxou e mandou de canhotinha. Fábio quase foi pego no contrapé. Podemos meter mais um Olímpico, mas vou mandar na área dessa vez. Krakenel manda fechadinha. Defesa do Fluminense afasta. Está com o Amazonas. Estou sozinho. Estou sozinho. Só toca. Toca e passa. Toma ali bola. Marcação do Flu pega. Krakenel passa. Boa bola para ele. Linha de fundo é agora. Caprichou. Tocou para trás. Mais uma. Mais uma que não passa, moleque. Está dando espaço, né? A gente está tendo as possibilidades. Saiu errado o Fluminense. Bola ganha. Krakenel no peito na grama para o Jô. Carimbo guardou. É gol do Amazonas. Mais do que merecido. A gente já tinha que ter feito esse gol, hein, moleque. Krakenel ali. Jô, os caras têm um entrosamento. E é mais uma assistência nossa no Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos. Tentou o giro, trabalhou na moral. Krakenel, bota ela no chão. Abriu o jogo. Vai que vai dar bom. Capricharam no cruzamento. Jô de cabeça. Ele errou a cabeçada. Vamos, time. Boa. Ganhou, sobrou. Aí o garoto Neumar chegando na área. Pé de ela. Roladinha. Bateu de canhota. Fuzila. Três, quatro. Os jogadores do Fluminense se jogando e bloqueando o chute. Jogada do Fluminense, manos. Olha só o lance. John Arias tentou, deixou. Sobrou aí. Brigaram. E veio o chute do Renato Augusto. Para a grande defesa aí do goleirão dos Amazonas. Contra-ataque, bebê. Contra-ataque, bebê. Krakenel livre. Leve. E solto na direita. Puxou. Conseguiu passar do Cipriano. Linha de fundo. O cruzamento não chegou. Outra jogada aí. Vamos lá, Amazonas. Vamos acreditar. A gente precisa virar esse jogo para ter a chance de diminuir a vantagem. Bola para o Krakenel de bicicleta. Olha o danadinho aí querendo fazer o Puskas desse ano. Jogada que iniciou lá na direita. Aliás, na canhota. E terminou com essa bike do Krakenel. Tem tabela, time. Tem tabela. Acredita e vamos para dentro. Vai para dentro dos caras. Krakenel fez a passagem, pediu o cruzamento. Foi de cabeça. Ai, estamos tentando. Já tem o Amazonas puxando na canhota. Vamos ver qual é. A gente está já invadindo a área, hein. Está chegando. Tem opção. Vamos puxar um pouquinho. Estou contigo, irmão. Calcanhar maneiro. Krakenel tocou. Vai, mano. Briga por essa bola, time. Recebe Krakenel. Vamos para dentro. Enfiada de bola. Ih, faltou perna. Não, ele chegou. Chegou e cruzou. Vai voltando no Krakenel. Krakenel agora, moleque. Capricha para dentro. Deu o toque. Vai, 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 vai. Jojo. Ah, mano. Caramba, velho. A gente está tendo as chances. O time está jogando muito melhor que o Fluminense. Mas esse segundo gol, o gol da vitória, não sai de jeito nenhum. E aí o Fluminense esticou essa bola na canhota. E, mano, vai ficar danado agora. Gol do John. John Kennedy de novo. 2x1 para o Fluminense. A gente jogou muito melhor que eles. Mas eles foram mais efetivos, né? Dois chutes no jogo, dois gols. E aí tampou o caixão. Fechou a tampa do caixão com esse terceiro gol. O time se descontrolou, né? Parou de jogar. Agora, sinceramente, 24ª rodada ficou danado, né? A gente caiu para 5ª e estamos ameaçados de ficar de fora da próxima Libertadores. É o G6 aí que dá a vaga. Mas o Amazonas está naquele esquema, né? Aliás, eu estou viajando. A gente venceu a última Copa do Brasil. Então em Libertadores está tranquilo. Vamos ver se ainda dá para buscar o título. Faltam 14 rodadas. E dá para a gente sonhar até o fim, cara. Se liga como está a artilharia, Krakenel caiu para sexto, está com 8 gols. O artilheiro é o Renato Augusto com 12. Já nas assistências, Krakenel assumiu a ponta depois desse passe aí para o Jô. Estamos com 9 empatados aí com o Lucas Silva do Cruzeiro. Dá uma alteração aí nos nossos treinamentos para ver se ele evolui mais, né? Talvez a gente tenha que melhorar um pouco em força e resistência, porque o restante não está crescendo tanto. Vamos tirar um em chute, um em também dribles e vamos botar um de força e um de resistência. Quem sabe ele sobe mais. De momento a gente tem algumas habilidades especiais, que são finalização acrobática, precisão à distância e batedor de pênalti. Vamos lá, manos. Voltar, vencer e continuar sonhando com o título. Eu acredito. Bola rolando contra o Vitória. Um dos piores times aí das últimas temporadas no campeonato aqui, né? Se eu não me engano, eles são lanterna. Tem bola chegando, o Krakenel pede ali e o cara bateu. Bateu bem, estava certo. Quase, quase 1x0. Responde o Vitória aí com o Léo Gamalho. Na jogada de ponto, o Léo estava lá na frente, é centroavante nato. Ele sobe mais que todo mundo. Outra chance do Vitória. Agora o Léo Gamalho dando passe. Linha de fundo, o zagueiro lateral não chegou junto, né? O cara deu o corte seco, devolveu para o Léo. E se deixar o atacante deles ali livre, a gente vai tomar um gol daqui a pouco. Vamos lá, time. Vamos se mandar. Krakenel passando, o Jô escorando para ele. O lance é bom. Vamos trazer para o Jô de novo. Ah, o Jô devolve, cara. Ele tentou girar para o outro lado. Mas tem o Amazonas, ó. Se liga. Tem bola para a gente. Krakenel já encosta. Domina e rola. Vamos lá. Vamos que tem na boa. Na boa, puxou, ajeitou, pintou. O que é isso? É pênalti. Isso não é pênalti. Chama o VAR. Chama o VAR. Cadê o VAR? Eu quero o VAR para analisar esse lance. Lance polêmico aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Na tela o lance. Krakenel. Olha só. Agora no momento. Imagens do VAR. Krakenel limpou. Fintou. Ajeitou. Atirou de mais um. Olha o pezinho. Olha o pezinho, mano. Olha o pezinho, cara. No pé esquerdo do Krakenel. Pênalti claro e o VAR não chama o árbitro. Ou será que não teve contato e o Krakenel se jogou? Ficaremos aí nessa indecisão. Mas olhando por esse ângulo, ó. Ah, se jogou. O Krakenel. O Krakenel. Garoto Neumar vai encostando. O moleque Neu. Ele está esperando essa bola na área. Será que pinta? Ela pinta. Ele ajeita. Preparou para a perna direita. Gol. Gol. A Amazônia. Gol de Krakenel. Bola na rede. Mais um dele no Campeonato Brasileiro. Jogando bem o jogo todo. O episódio inteiro. Faltava o gol, né? E ele finalmente sai. E na perna aqui não é a boa. Mas já mostrando que o moleque está evoluindo bastante no quesito chute, né? Chutamos muito forte de perna direita. No cantinho, na bochecha da rede. Por todos os ângulos. Grande gol do Krakenel. Inversão. Krakenel chegando nela. Dominando no talentinho. Puxou para dentro. Deixou na saudade. O lance é maneiro na hora do cruzamento. O zagueiro tirou. Mas a gente tem esse canteio. E daí tem Krakenel. Vamos caprichar, Krakenel. Direta para o gol, moleque. Meteu essa agora. Com muita curva. Comendo, garoto. Vai para lá que eu vou para cá. Deu uma esperadinha. Ficou marcado. Krakenel cavou a falta. Aí é a experiência. O moleque é novo, mas já tem aquela malandragem. Se tiver apertado, cava a falta que é de boa. E a gente depois tem o lance de sequência. E agora, ó. Krakenel olhou para frente. Colou essa aí na intermediária. O time trabalha. Pode tocar ali. Estou contigo. Um, dois. Puxou para a canhota. Ajeitou na hora do chute. Não dava. Tinha marcação. Tentei puxar para a outra perna. Vai o Amazonas de novo. O time está jogando bem. Krakenel aparecendo. Pediu, recebeu. Vamos lá. O toque. Agora. Devolve. Ah. Ele bateu para o gol. Mais um lance, rapaziada. Só vem. Bota para correr. Krakenel. Está impedido ou não, velho? Não dá, não. Não é possível. Está sim, cara. Metade da nossa chuteira à frente. Mais Amazonas. Isso, garoto. Já protege. Krakenel vem de frente. Ajeitou. Tocou. Calcanharzinho, pai. Agora. Krakenel. No abafa. O goleirão do Vitória. Eu poderia tentar ter uma cavada, né? Mas acho que o cara também ia pegar. Ele tinha fechado bastante. Vamos mandar essa para a área. Agora nada de bater direta. Vem Krakenel no esquema. Goleirão dá um soco nela. Vai sobrar com o Amazonas. Krakenel sozinho. Bola para ele. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos. Passa errado. Vai ter mais uma jogada. Está na cara do gol. Bate, faz. Bate, faz. Pegou no rebote rede. É gol do Amazonas. Para garantir a nossa vitória diante do Vitória. Lucas Moraes. 2 a 0. Krakenel melhor em campo. E o Fluminense, rapaziada, secando eles, né? De olho neles. Meteram 4 a 0 na Neo Química diante do Corinthians. Seguimos agora subindo aí para a segunda posição. E o Vitória é o penúltimo colocado. Estamos muito próximos de conseguir a evolução aí do nosso overall. É bem devagar mesmo. É uma série para ser realista, irmão. A gente vai metralhar aí para subir esse over rápido. Mas esse gráfico, ele não significa que será assim, ó. A gente pode do nada começar a ficar em ascensão, saindo de repente para um time maior. Talvez a gente não sobe muito porque estamos no Amazonas. Mas essa é a pegada. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem Corinthians, Bahia, Grêmio e mais. Tamo junto sempre. Esse é o GoGo's Pet. O melhor pet já feito para a PES 2021. E, mano, é sinceramente realmente o melhor. Tanto é que os caras vendem pela Hotmart. Para quem não sabe, na Hotmart é estilo Mercado Livre. Você compra lá e tem todas as garantias. É tudo certinho. Nada é feito assim. Entre os panos, vamos dizer dessa forma. Assim como o Option File também é. E ele é disponível para PES 2020 e PES 2021. E serve para Playstation 4 e Playstation 5. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. E tamo junto.